Era uma conquista, né? A gente fica estudando na escola Dom Pedro, aí os ingleses, é tudo glamorizado, né? Como foi glamorizado agora a morte da rainha da Inglaterra? Que Deus a tenha! Agora, calma lá! Vai lá na Argentina e perguntar se o pessoal tá comemorando a rainha da Inglaterra. Pô, soltaram fogos! Porque, pô, os caras foram lá e tomaram a Malvina e... Na cara dura, mataram a Argentina pra caralho e, pô, tomaram um negócio que é dos argentinos, que é tipo, se os gringos chegam aqui e levam o Fernando de Noronha. É igualzinho. É como se chegasse aqui e falasse assim, olha, o Fernando de Noronha é nosso. Tu imagina? Então, pô... Eu me lembro dessa Guerra das Malvinas que teve umas Olimpíadas depois. Teve, teve, pô, o clima do caralho, porque essa Guerra das Malvinas não foi lá na puta que pariu, não. Foi ali, 1980, já tinha TV, já tinha tudo. Então, os caras tomaram na mão dura. Então, pô, eu respeito, claro, respeito todos esses países, respeito a Inglaterra e tal e tudo, mas não me venha com o papo de, ai, a rainha da Inglaterra e tal e tudo, porque, pô, esses reinados, eles foram construídos à base de muito sangue, entendeu? E eles levaram, foi muito ouro, levaram muito das nossas riquezas, entendeu? Então, calma lá, cada um no seu quadrado, respeite tudo. Mas eu sou brasileiro com muito orgulho e com muita amor. Eu tô falando assim, eu me sinto até ameaçado, porque como eu era um príncipe, eu fico pensando que você pode estar falando... Mas você era o príncipe da Xuxa. Eu posso achar que você tá falando diretamente pra mim, entendeu? Não, 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 não. Porque, porra, ele tá me olhando assim com o olhar. O Sérgio leva a sério esse negócio. A tua rainha... Foi o Reinaldo e tal, daqui a pouco eu falei, esse cara vai me bater. A tua rainha é minha rainha também. Você é príncipe, Sérgio? Eu sou o eterno príncipe da Xuxa, porra. Mas aí eu sou sujo. O Sérgio Malandro falou que vai. Da Xuxa eu sou sujo, tu, porra. Meu amor, tive a honra de fazer, porra, a Xuxa Abracadabra. Porra, eu sei, eu sei, porra. Com ela fazia o lobo mal, porra. Brincadeira, a Xuxa é chover numa olhada, né? Brincadeira, a Xuxa é chover numa olhada, né?